Eu queria que você desse uma dica, ou várias dicas, para quem está começando agora, Marcelo, porque o nosso público, a nossa persona aqui no canal, são aqueles profissionais que têm interesse em trabalhar no nosso segmento e muitas vezes chega no posto, lá na bomba, e eu não sei se você já teve alguma experiência dessa, Marcelo, ou alguém já relatou isso para você, muitas vezes esse profissional, ele é jogado na pista. Não há um processo de integração, não há um treinamento, nem que seja básico. Eu já vi recrutar e selecionar assim, ó, fale papai. Papai. Mamãe. Mamãe. Está contratado. Obrigado, seu Borja. Conte até três. Um, dois, três. É caixa. Tamo junto. Respira, solta, fazer parte do nosso quadro, cara, Marcelo. Fernando, o que acontece? É um pouco polêmico o que eu vou falar. Sim. A primeira dica que eu daria é para se inscrever no seu canal, que não está inscrito ainda, porque tem muito vídeo legal, você explica tudo. Tem hora que eu fico até bravo com você, de tanto que você explica e não está sobrando nada para a gente. Mas é legal. Bom, primeiro assim, entender, ter metas para a venda, ela é importante, desde que a meta para a venda, ela seja focada no atendimento. Se o cliente não precisar do lubrificante, não venda. Se você abrir e ele não quiser colocar água no limpador de para-brisa, não coloque. Agora, se o carro dele estiver com fluido de freio baixo, você tem que informar para ele. A gente é muito vítima, Fernando. Eu acho que você diz quando eu ouvi isso, empurra a tela a pia, o ó é muito cheio de fazer isso, colocar, não seja enganado pelo frentista, entendeu? Eu sou contra isso. Então, minha dica para quem está chegando agora, para quem chega agora, venda, mas desde que se o cliente precisar. Se ele não precisar do produto, não vai ser utilizado. Outra coisa também que me preocupa muito, de 10 anos para cá, 15 anos, de 10 para cá, há um apelo muito grande das companhias pela venda da aditivada. Eu só uso a aditivada no meu carro, não uso outro produto. Só que eu sou contra empurrar, colocar o produto sem o cliente saber qual é o produto. Pergunte para mim qual o melhor mix que existe no posto. Marcelo, qual o melhor mix que existe no posto? Aquele que é vendido honesto. Pode ser 10%, pode ser 20%. Quem está nos assistindo aqui, você pode ter até 40% de mix do seu posto. 40% é pouco ou é muito, Fernando? O que você acha? Acho razoável. Desde que seja honesto. Ele pode ser pouco ou pode ser muito, desde que seja honesto. Então, você que está nos assistindo, que trabalha no posto, se o cliente comprar aditivada, ele tem que saber que você está comprando aditivada. Todas são muito boas. Venda aditivada, desde que ele saiba que você está comprando o produto. Lubrificante, desde que ele saiba que você está comprando óleo e que o óleo é indicado para o carro dele também. Então, eu acho que me preocupa só essa questão do posto colocar uma meta. e você mistura duas coisas complicadas aí. Fongueira e estupim. Frentice e dinheiro. Aí juntou os dois, meu amigo. Frentice e dinheiro. 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 Frentice e dinheiro.